Música Vamos pra soltar de parte forte No meu coração Quero você Levo você do pensamento Na imaginação André, a esse amor A esse amor que é só seu Amor, não quero dar a mais ninguém Meu amor Amor, não quero te perder Não posso te perder Ah, a cor do mar Não vai viver Ah, a cor do mar Não vai viver Eu não consigo viver Viver sem teu amor Ah, a esse amor que é só seu Não quero te perder Ah, a cor do mar Não pode ser Adeus Ah, a cor do mar Não pode ser Não pode ser Não pode ser Não pode ser